O petróleo voltou aos ganhos. Em Londres, o barril de branta superava esta manhã os 122 dólares e em Nova Iorque os 105, depois da China ter anunciado que vai aumentar as importações energéticas este ano e faça um ligeiro arrefecimento da crise com o Irã. Terão deu sinais de querer voltar à mesa das negociações sobre o programa nuclear, mas a comunidade internacional permanece cética.